Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão. Hoje estamos aqui para jogar FIFA Street, pessoal. Não sei se vocês conhecem o jogo, eu queria trazer faz tempo já pra vocês esse jogo aqui. É o FIFA Street 4, também conhecido como FIFA Street 2012 pra Xbox. Ele não tem pra PC. Eu tô jogando aqui, eu fiz o meu time e tal, e aí você vai jogando ao redor do mundo. Aqui tem campeonatos que você tem que ganhar. É bem diferente daqueles primeiros FIFA Street. Vocês vão ver aqui, ó. Eu vou entrar no nível hard aqui. Tem vários tipos de torneios, tem 5 contra 5, 4 contra 4, 3 contra 3, 2 contra 2. E vários tipos de torneios. Tem até futsal com falta, saída de bola e tudo aquilo mais. Igualzinho mesmo a partir de futsal. Ainda tem alguns dribles meio irreais no jogo, mas no geral tá bem melhor do que a FIFA Street. Não tá aquela coisa muito louca de você dar chapéu no ar e pegar de voleio, algumas coisas assim. O chapéu eu acho que eles deveriam ter tirado. Ainda tem o chapéu um pouco irreal. Aqui vocês vão ver que eu tenho um time que eu montei aqui. Lógico que o rosto dos caras não tem nada a ver. Mas eu resolvi fazer, ó. Coloquei o Dida, coloquei o meu cara aqui no time, o Rincón, Ronaldo e o Henry. São caras que eu criei. Eu coloquei o nome e fiz um biotipo meio parecido assim. Só que obviamente tá muito diferente. Não tem como criar o rosto do jeito que eu gostaria. E vamos jogar aqui. É um 2 contra 2. Tem vários tipos de partida, como eu falei. Isso que eu achei bem bacana. O cenário tá bem mais legal. Não tem mais aquela coisa de você fazer um golzinho, tipo, atrás de um... Tipo, debaixo de uma ponte, alguma coisa assim. Agora o gol, ele realmente é um gol, de verdade. Vocês vão ver, ó. É um golzinho pequeno, é tipo jogar na rua. É 2 contra 2. E aí você tem que, tipo, driblar o cara e fazer o gol. E quando você dribla e faz o gol, vale mais pontos. O gol por si só não vale tanto ponto. Mas você só ganha ponto quando você dribla o cara. E faz o gol. Se você ficar driblando e não fizer o gol, não ganha nada. Tem vários tipos de dribla. Você tem que desbloquear os dribles, né? Ganhando pontos e aí você vai comprando os dribles. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo isso aqui. É bem bacana esse jeito aqui, cara. De 2 contra 2. Principalmente se você tiver um amigo pra jogar com você, Você fica um... Cada um controla um cara, né? Hum, vou tomar gol. Nossa, o cara que seguiu errar, velho. Não. Droga. Ah, não. O cara não fez ainda. Os caras de calça, mano. Agora vai, hein? Ó, devolução. Nossa, velho. Ó, essa puxadinha aqui foi adicionada ao FIFA 13, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui no FIFA 13 é bem mais lento, né? E aqui você consegue dar rolinho no cara. No FIFA 13 eu acho que não dá. Você pode até dar por um tipo de bug do jogo, mas... Não é programado o rolinho. Caramba, tô muito mal, velho. E os caras também, que não fazem gol de jeito nenhum. Ah, não. Agora eu vou tomar. Nossa, a bola não entra, maluco. Ah, vamos lá. Vamos fazer esse gol. Opa. E... Ah, não. Eu não acredito que eu fiz o gol contra, maluco. Ah, não. Outro. Ah, que droga, cara. Nossa, esse foi pior ainda. Ah, e uma coisa que vocês devem ter percebido também, não tem mais aquela... Ah, cara, tô virando boneco aqui. Não tem mais aquela aleatoriedade de times. Então, são times reais. Tipo, tem o Chelsea, que eu tô jogando contra, e eles pegam alguns caras do time. E aí tem os outros times também. O uniforme é parecido quando você joga em futsal. Aqui, quando você joga assim, o uniforme nem é tanto. Tipo, das cores do time, mas... Não é igual. Agora, quando você joga futsal, o uniforme é bem parecido mesmo. Cara, faz tempo demais que eu não jogo isso aqui. Tô bem perdido nos dribles. Ah, a bola não entra, mano. Tanto que vocês estão vendo que ele tá um pouco desatualizado, tá o Escian aqui no... No Chelsea, né? Sendo que ele já tá no Real Madrid. Ah, vamos lá, então. Vamos chamar pra ginga aqui, ó. Ó, ó. Opa, opa, opa. Fecha a perna, tio. Boa! Até que enfim, né? É muito louco esse jogo, cara. É o FIFA Street disparadamente o melhor de todos. Por que que eu tô só com dois e os caras tão com cinco? Ah, mais um, então. Sendo que dois gols meus foram contra, cara. Vai! Aí, acabou. Cara, eu fiz dois gols contra e eu fundei o jogo. E são dois tempos. Agora vamos tentar reagir, né? Tem que reagir e vamos lá, Ronaldo. Nesse modo aqui não tem falta. É briga de mula. Ah, não. Tomei uma cana do cara ali, velho. Boa. Opa! Opa! Olha que linda essa, cara. Vocês percebem que às vezes um cara fala no fundo assim, GOLAÇO! Em português mesmo. Eu não sei se depende do país que você joga. Porque aqui não é o Brasil que eu tô jogando. Os jogadores, alguns, se eu não me engano, tem nacionalidade pra escolher. O Ronaldo tá, obviamente, nacionalidade brasileira. Eu acho que isso atrai, tipo, jogador, é... Torcedores brasileiros. Nos jogos. É mais ou menos assim. Caramba, o cara vai ficar até quando aqui? Eu não lembro. Tem um botão que marca melhor. A marcação aqui, ela é manual. Ela é igual no FIFA 13, quando você joga... Na defesa tática. Então, por isso, você toma muito drible. Mas tem um botão que acompanha, se eu não me engano, igual no FIFA. De campo, né? Vamos fazer esse gol. E também nesse FIFA, o goleiro, ele é, tipo, como se fosse... Dá pra jogar como se fosse esse goleiro linha, também. Ele não troca de uniforme nem nada, mas... Ele sai a hora que ele quer ali do jogo. Ele sai jogando, ele toca a bola. Você pode fazer gol com o goleiro, simplesmente. Sendo que naqueles primeiros FIFA, você não conseguia fazer nada com o goleiro, né? Ele só ficava dentro da área mesmo. E ele só jogava com a mão, se eu não me engano. Caraca, quase também. Vamos, Anri. Caramba. Tá na hora de reagir, vamos lá. Aqui, ó. Opa. Que foda que não tem falta. Nossa, a bola escapou. Vamos lá. Ah, droga. Boa. Ah, vamos virar esse jogo. Nossa, repicou, foi pra fora. Agora a bola é nossa. Ó. Opa. Tirou de letra. Pra fora, cara. Ah, agora. É agora. É gol. Esse ia estar bem parecido, cara. Os rostos, os tipos, os jogadores são tirados do FIFA mesmo, né? Ah, pra fora, Ronaldo. Que isso? Boa, boa. Marcação dura. Boa. Agora sim. Agora sim. Nossa. Não acredito que eu errei esse gol. Tirou, bateu. Linda essa, hein? Ó, tirou de letra, estilo Ronaldo ali, ó. Mandou no meio das festas esse ano. Ah, vamos lá. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Vai lá, vamos dar uma amarradinha. Pá, 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 pá. Aqui, ó. Vai dali mesmo. Ah, não. Esse tipo de chapéu eu acho que deveria ser tirado do jogo, cara. É muito irreal. Tipo, é daorinha, mas é muito irreal. Eu acho que não deveria existir esse tipo de chapéu aí, não. Porque é bem fácil de acertar. Tipo, o cara até tem a chance de reagir. Tanto que você tem, até compra uma habilidade lá que serve pra você não tomar tanto chapéu. Que ele, tipo, meio que trava o cara. A hora que você, tipo, o cara dá o chapéu, ele trava a passagem e deixa o cara continuar na jogada. E tem também uma habilidade que você compra pra não tomar tanta caneta também. A caneta eu acho legal você tomar. Mas o chapéu eu acho muito besta, cara. Eu acho que estraga um pouco o jogo ainda. Vocês vão ver que meus jogadores estão bem craques de bola. Eu aumentei a qualidade deles lá. Você vai ganhando os pontos. Eu aumentei quase tudo que eles têm lá. E você vai ganhando jogadores, ó. Ó, caramba, cara. Olha os jogadores que eu ganhei agora. Drogba, Fernando Torres ou Lampard. Cara, eu nunca ganhei jogador bom assim. Só ganhei cara desconhecido. Nossa, e agora? Obviamente eu vou pegar o Drogba, cara. Apesar dele não ser o melhor. Mas eu prefiro o Drogba. Eu só tinha ganhado esses caras, ó. Vudovic, Nendenen, Sean, Hitchman, Fanny. Só esses caras. Nenhum cara conhecido tem, então. Beleza, vamos colocar ele no time. Nós temos um jogador real mesmo. Ó, você vai ganhando, vai desbloqueando óculos, camisetas, chuteiras. É chuteiras não, tênis, né. É bem da hora, cara. Eu achei bem bacana. Eu vou encerrar o vídeo aqui, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, por favor me digam aí. Eu posso trazer mais, né. Continuar jogando aqui. Não é uma série exatamente. Não são jogos aleatórios. Porque já tá bem adiantado já o esquema aqui. Já joguei bastante. Tanto que eu já desbloqueei os quatro lugares ali que tem de jogos. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Cliquem em gostei, favoritem o vídeo e não deixem de comentar. É isso aí e até mais.